O senhor falou dessa roubalheira, transporte caro, não tem saúde, não tem educação, não tem emprego para o povo. Por exemplo, eu tenho 47 anos. Quanto ano? 47 anos. Eu não vou arrumar emprego. Com 10 graus de miopia, onde eu vou arrumar emprego? Aí eu trabalho na rua, de caminhão com muita honra. Isso eu faturo, dá para me sobreviver normalmente. Mas é o seguinte, eu fico contando com a sorte, quando eu saio de casa para me comprar uma mercadoria na cidade, eu posso voltar sem a minha mercadoria, ainda com a cara quebrada. Atrás do Eduardo Paes, do Cabral, vem Guarda Municipal, vem Hora de Choque, vem a própria polícia. Eles botaram agora a polícia atrás de Camelô. Camelô não é bandido não, Camelô é um trabalhador que até antes de Cristo já existia Camelô. Por isso que chama Camelô. Camelô, hoje, eu vou falar a verdade para você. Para mim morar no Víde Galva na Rocinha, só de alugão é 600 reais. Agora um arroz, baixa renda, é 9,50, a baixa renda. Se você comprar o tijão é 16 reais. Agora você vai comprar um litro de leite, 3 reais. O pão, 50 centavos, 70 centavos. Agora como é que eu vou fazer? Se eu fosse salário mínimo, como é que eu souberia para a minha família? Com 3 crianças, 4. Com 3 crianças, 4 crianças, 4 crianças, 4 crianças, 5 crianças.